Ah, eu não preciso ir na igreja, se Deus tá em todo lugar, né? Se Deus tá na minha casa, se eu tenho a minha Bíblia, eu tenho uma palavra, eu posso falar com Deus, né? Agora, veja, esse povo desengrejado que surgiu ultimamente, eles têm isso, né? Ah, eu não preciso congregar, vou colocar aqui o congregar entre aspas. Eles começam a dizer que não, a igreja não é um espaço físico, a igreja sou eu, eu sou a igreja. Engraçado que eu não acho na Bíblia, eu já li toda a sexta vez que eu leio na Sagrada Escritura, e eu nunca vi na Bíblia um capítulo e um versículo que um homem de Deus dissesse esta frase, eu sou a igreja. Não existe, né, meu filho? Não existe. O que existe é que nós fazemos parte da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, Romanos 12, 5, Colossenses 1, 18, vai explicar muito bem isso. Agora, dizer, eu sou a igreja, para começo de história, não tem como você ser a igreja, tem como você fazer parte da igreja, pois a igreja é o corpo místico de Cristo, está certo? E alguns, com essa ideia de que não precisa ir lá no espaço geográfico, no prédio, porque alguns dizem, mas o templo do Senhor não foi feito por mãos humanas, distorcendo, né, que Deus não está presente em templos feitos por mãos humanas. Ora, meu filho, mas a igreja católica não foi feita mesmo por Lutero, não foi feita por esses deformadores protestantes, ela foi feita por Jesus Cristo. Então, esta frase já não se encaixa na realidade católica, porque o nosso templo foi construído pelo próprio Cristo. A igreja foi construída, fundada pelo próprio Cristo. Então, não vem com esse papinho. Vai dizer que não é um espaço geográfico, né? A palavra de Deus vai dizer em Mateus 18, do 15 ao 18, se teu irmão errar contra ti, vai entre tu e ele somente, repreende teu irmão, se ele te ouvir, ganharás teu irmão, se não te ouvir, leva contigo duas testemunhas, se não ouvir as duas testemunhas, leva ele à igreja. Ora, como é que leva ele à igreja? Se tu diz que tu é a igreja, na primeira situação já tinha resolvido, não? Ora, para que levar ele à igreja se tu já está lá? Toda é a igreja, está vendo como deu o pensamento protestante de não estar de acordo com a palavra de Deus? Gostou dessa? Ó, a palavra diz que a igreja é a casa do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15, a coluna em sustentáculo da verdade. Igreja esta que foi fundada por Jesus Cristo e não foi feita por mãos de homens mortais, né? Nosso Senhor que fundou a igreja. Então, eu preciso sim ir na igreja, né? Aí tem gente que ainda diz assim, Ah, eu assisto pela televisão. Hum, quando tu tiver com fome, então assiste Masterchef para ver se tua fome passa. Pelo amor de Deus. Tem gente aí querendo buscar argumento para viver uma vida espiritual acomodada, numa preguiça. Quem foge, né, de uma vida eclesial, de uma vida entre os irmãos na fé, esta pessoa está fugindo daquilo que está escrito na Sagrada Escritura, daquilo que é ensinado por Nosso Senhor. Então, não vem com esse papo de dizer que não precisa ir na igreja. Você precisa sim. Você necessita sim. E é bíblico isso. Tanto é que eu apresentei Mateus 18, do 15 ao 18. Então, esse povo desengrejado, na verdade, eles querem moleza, meu querido. É. Você não percebe, não, que a vida do protestante é bem mais fácil do que a do católico? Você não percebe isso? O protestante faz lá a cachorrada que ele quiser e depois se ajoelha em casa e diz, Ai, meu Deus, me perdoa em nome de Jesus. Oh, glória. Está resolvido. Será que está? Lógico que não. Já o católico tem que ir se confessar. Tem que ir lá no sacerdote. Como diz a palavra de Deus, claramente que os padres, eles têm esse poder. Está na Sagrada Escritura. Aí, os protestantes vão e dizem que não, é só dizer em nome de Jesus, me perdoa, está resolvido. É vida fácil. É vida fácil. A palavra de Deus não é de acordo com essa história de dizer que eu posso orar na minha casa e está tudo certo. Pedir perdão a Deus e meus pecados, todos vão ser perdoados pelo pedido que eu faço e pronto. Isso é facilidade. O protestantismo prega esta facilidade. Estas mentiras e distorções. E aí, agora, está aí os desengrejados. Porque o que aconteceu com os desengrejados? Hum, você sabe? Eu sei te explicar. Eles ficaram pulando de galho em galho, porque eu vou te falar uma coisa. A coisa mais rara do mundo... Olha lá, eu nunca encontrei um. Se você tiver encontrado, grava, bota no YouTube, que vira a lesa, né? Um protestante que só pertenceu a uma igreja desde o começo. Me mostra um. O que é que acontece na vida do protestante? Ele entra em uma, vai para a outra, vai para a outra, vai para a outra. Vai passando de uma para a outra. Aí, o que é que acontece? Se decepciona, né? Com o protestantismo, as congregações e etc. Aí, ele vai e diz, agora eu sou desengrejado. Dizer que é desengrejado, é dizer que está fora de Cristo. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é o cabeça, Colossenses 1, 18. E a igreja é o corpo místico. Se eu sou desengrejado, eu estou me desligando de Cristo, criado. Pelo amor de Deus, te converte, pedra de sal. Ave, Mário. Olha, haja paciência com essas distorções protestantes. Viu? Eu vou te contar. É? Vou te contar. Misericórdia. Compartilhe esse vídeo para alertar as pessoas dessas distorções dos hereges. Obrigado.